Estudantes das redes pública e privada que votarão pela primeira vez nessas eleições recebem aulas de democracia. O curso Fake Tofora, quem vota se informa, ensina como identificar as chamadas fake news tão comuns e ainda mais perigosas nesse período eleitoral. É na aula de história que os alunos do terceiro ano do ensino médio aprendem sobre o funcionamento do processo eleitoral. Em destaque, como identificar as fake news. A gente vive num ano eleitoral de polarização política e a gente tem uma preocupação em informar cidadãos com uma consciência do que é o sistema político. E quando o assunto é democracia, Pietra já sabe muito bem como funciona. Aos 16 anos, ela faz questão de começar a participar da vida eleitoral do país e se prepara para o primeiro voto. A partir de conversas, a gente consegue saber quais aqueles argumentos que a gente tem que levar a sério, levar à frente. Então eu acho muito importante. Com os colegas, ela aprende mais sobre fake news em sala de aula. A preocupação do Igor é saber como identificar esse tipo de informação falsa. Graças às aulas, hoje ele já sabe muito bem. A pesquisa ampliada e aprofundada sobre esse assunto é fundamental para combater a fake news e ter realmente o acesso pleno à verdade. As fake news não fazem parte da grade curricular, mas são abordadas dentro de sala de aula através de um projeto do Instituto Palavra Aberta. A iniciativa oferece para os alunos da rede de ensino público e privado, conteúdo de informação no contexto eleitoral. É uma maneira de fazer com que esses jovens tenham cada vez mais consciência sobre democracia e cidadania. O curso arroba fake to fora quem vota se informa é dividido em seis módulos e tem duração de cerca de 20 horas. O projeto também ensina aos estudantes como criar um coletivo de checagem, onde terão a oportunidade de praticar a leitura crítica das informações. A coordenadora do programa de educação midiática diz que o retorno do conteúdo tem ajudado bastante a defender e promover a liberdade de expressão. Isso é ainda mais relevante num ano de eleição, em que a gente depende das informações e a gente precisa também entender quando a gente está diante de uma desinformação, de uma fake news, para que a gente possa então utilizar aquilo da melhor maneira possível e tomar as decisões que a gente considera mais adequadas. Aos 17 anos, Gabriel também vai votar pela primeira vez. E na hora de escolher um candidato, pretende colocar em prática tudo o que aprendeu na sala de aula. Eu acho que vai ser uma experiência muito boa, assim, para eu poder exercer a minha cidadania.